A doce cá meu amor, a doce cá, a doce cá meu amor, a minha vida tá ficando, ficando muito legal, nosso namoro é veneno, veneno do bem e do mal, tá ficando, ficando muito legal, nosso namoro é veneno, veneno do bem e do mal, a doce cá, a doce cá meu amor, a minha vida, olha a doce cá meu amor, a doce cá, a doce cá meu amor, a minha vida, lua, 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 canta os meus caminhos. A doce cá, Beto Barbosa. Essa música faz parte da trilha sonora de Renascer, com razão né, porque o cacau é doce né, e aí vira chocolate e fica mais doce ainda né, não é não Lorena? Feliz Ana Maria! Ó, não espere ter tudo pra aproveitar a vida, você já tem a vida pra aproveitar tudo que tá aí na tua frente, menino. Uhul! Hoje é sexta-feira, acorda menina, vem cá menino, esse e outros pensamentos estão lá no meu Instagram, arroba Ana Maria Braga, oficial. Hoje é 6 de setembro, bom dia pra você, bem-vindo. Sabia que hoje é dia do sexo, Lorena? Hoje é dia do sexo? É, você tá faz pouco tempo assim, entrosado nesses assuntos. É, eu tô começando a entrar na pista nessa história. Pois é, eu achei que fosse todos os dias, né, mas me falaram. Abafo o caso aí galera! Então, aproveita molecada, que é hoje viu. Olha, tem uma imagem dessa semana que é de encher os olhos, olha só o que que apareceu na Baía da Guanabara. Cavalo Marinho, você conhece Cavalo Marinho? Olha que lindo! Um cavalo marinho, ele foi capturado por pescadores a fim de devolver para a água, mas perceberam que o cavalo marinho não tava muito bem, não tava passando bem. Aí eles entregaram o bichinho pra pesquisadores marinhos que levaram pro laboratório da Universidade de Santa Úrsula. E lá, Lourinho, eles descobriram que o cavalo marinho tava grávido. Pé, 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 o cavalo marinho grávido? Que história é essa? O cavalo marinho estava grávido. Porque os cavalos marinhos têm um método de reprodução mais fascinante do reino animal. São os únicos machos, viu, meninos? São os únicos machos que engravidam as fêmeas e são responsáveis pela colocação dos ovos numa bolsa na parte da frente do macho, os cavalinhos marinhos nascem. Caraca! Algumas semanas depois, não é legal? Então as fêmeas vão lá, botam os ovos no macho e o macho é que ingesta. Isso! Caraca, mano, essa natureza é muito louca, velho! E aí não dava pra ficar só nisso, né? Claro que a gente foi pesquisar pra ver como eles nascem. Aí o cavalo pai, por exemplo, espelha os cavalinhos pela bolsa. Olha lá! Saem centenas de lá, prontinhos, olha que bonitinho. Formadinhos. Ó, os fiaticos! São independentes. Não é demais? Mano, quero ver da leite pra isso tudo aí. Olha quanto filho! Mano do céu! O nosso cavalinho, gente, foi cuidado e já voltou pro seu habitat natural, que é o mar. Não, Marinho! Ele já voltou pro mar. Parece que ele espirra. Olha, ele espirra, vem saindo. Ah, tchê! Olha, caraca, mano! Imaginou? Ai, que delícia, viu? Muito bom. Então, coisas da natureza. Bonito, né? Lindo demais. Eu adoro a natureza. E falando em coisa bonita, olha só essa vela, que tá um cheirinho bom aqui, que eu ganhei. É da Josi. A Josi falou pra mim assim, que essa Nossa Senhora aqui, que ela mandou pra mim, vinha me fazer uma visita. Ela, que eu vou me sentir visitada. Não é bonita? É uma vela. É maravilhosa, olha isso. Ela aproveita cada vez que ela, e pra mim lembrar, que ela intercede por mim, por mim e por todos nós, né? Queria muito agradecer. Ela é uma artesã, não falou de onde é, mas ela é de São Paulo? Ah, então, é de São Paulo. Obrigada, viu, Josi? Adorei. Maravilhosa. Parabéns pelo seu artesanato, viu? Ela disse que, inclusive, as peças que ela faz, né? Faz parte de uma fé, mas que transcende muito, né? Ela é empreendedora e tal. Muito bom. É difícil mesmo, viu, Josi? Empreender no Brasil, né? Mas trabalhos bonitos como os seus, feitos com tanta delicadeza, com certeza só tem que ter sucesso, viu? Parabéns mesmo. Obrigada. Bom, hoje nós vamos cestar, não, não cestar, mas vamos cestar como um convidado que você vai adorar. Porque ele é, eu diria assim, o cara, mas é o cara da novela Renascer. Oba! Ele tem 26 aninhos de puro talento, já venceu dois prêmios de melhor ator de novela e três de melhor ator de um filme. Caraca, que legal! Um deles foi num festival de cinema de Los Angeles. Pensa o quê? Não é pra qualquer um, não. É fraco não, não, Mari? Não, eu tô falando sério, não é à toa que a gente ama ele tanto e admira tanto, né? O personagem dele, inclusive, nessa novela Renascer, comeu o pão que o diabo amassou. Mas quando descobriu o amor, finalmente a gente viu ele sorrindo. Olha lá. Juan Paiva, querido João Pedro, filho mais novo do Zé Inocêncio, grande Marcos Palmeira. Olha o sorrisão, mais lindo, né? O João é o filho mais dedicado, que mais sofreu na mão do pai, mas fez as pazes com a vida depois de acertar com a linda Sandra. Marcos Palmeira, né? Mas tá lindo ele, sorrindo. Maravilhoso! E hoje à noite é o último capítulo da novela, né? E eu fico feliz de receber ele aqui. Oi, Juan. Oi, Juan. Oi, Juan. Ruazito! Aí sim! Bom dia. Bom dia. Muito bem-vindo, viu? Obrigado mais uma vez pelo convite. Imagino, imagino. Que bom te ver trabalhar, viu? Venha cá. Que bom. Bem-vindo, meu brother! Aí sim, hein? Salve, Lu. Vamos, Ju. Bom dia. Sente aqui, meu lindo. Obrigado. E aí, como é que é que você tá se sentindo assim? Como hoje à noite vai ser o último capítulo, né? Que reprisa amanhã, inclusive. Fim de novela. Como é que é? Foi, né? Porque é um trabalho... Você aparecia todo dia, né? É um trabalho longo, né? Um trabalho super importante e bonito e emocionante. Eu tô feliz. Tô realizado. Um vazio, assim. Fala aí. O que eu vou fazer agora? Acabou! Sinto uma falta, né? Da rotina, da construção das relações que a gente teve ali. Mas também aliviado, porque um ano direto... Foi um ano direto. Um ano direto. Você tava gravando praticamente quase todo dia, né? Todos os dias, praticamente. E a folga era domingo e passava muito rápido, assim. Nossa, né? A corda já acabou, virou segunda-feira. Acaba e a gente já pronto pro outro dia, pra próxima semana. Então, é bem puxado, mas eu fui muito feliz nesse projeto, nesse trabalho de trabalhar com pessoas que eu admiro, pessoas que são generosas, né? Então, eu tô realizado. Então, você vai tomar café da manhã comigo? E aí, como a gente tá abrindo tão bem, assim, né? Você vai ficar sentado aí com a gente pra tomar o café da manhã, né? Porque eu ainda quero saber algumas coisas desse capítulo de hoje. Eu vou aproveitar que tá na hora da gente fazer um intervalinho e eu volto já pro nosso papo. Tá bem, tá bom, hein? Lourinho. Opa! Você sabia que a gente tá em pleno setembro em flor? Mês do combate aos cânceres ginecológicos? Caraca, Ana Maria, não sabia não. Setembro em flor. Bonito não o nome, né? É, essa campanha é importantíssima, hein? É por isso que a gente vai falar agora de um tema muito sério, principalmente pras mulheres, né? O câncer do colo do útero, ele é o segundo que mais mata mulheres entre 20 e 49 anos no Brasil, sabia? E cerca de 99% dos casos estão relacionados ao vírus HPV, né? Não, Ana Maria? É isso aí, Lourinho. Vocês sabem, inclusive, que eu já passei por isso. E eu sempre gosto de falar desse assunto porque a prevenção, gente, é a melhor arma. É a coisa mais importante da vida, né? A minha amiga Giovanna Ebank é embaixadora da campanha Setembro em Flor. E a gente pediu pra ela conversar com o médico sobre como se prevenir desse tipo de vírus de câncer, né? Escutem bem, prestem atenção na entrevista, tá, Rodô? Oi, Ana, tudo bem? Eu tô aqui com o doutor Valentino Magno, tudo bem, doutor? Tudo bem. Mulherada aí de casa, hoje a gente vai falar sobre um assunto muito sério e muito importante. Primeiramente, doutor, eu acho que a gente já vai na primeira pergunta que é... O que a gente pode fazer contra o câncer de colo do útero? Bom, a vacina contra o HPV é, sem dúvida, a nossa maior arma, né? Ela faz parte de uma tria de prevenção, que é a vacina contra o HPV, os exames com seu ginecologista e tratar as lesões, detectá-las o mais precoce possível. E é super importante que todo mundo aproveite o benefício da prevenção contra as doenças do HPV. E você pode explicar pra gente, assim, brevemente, como que pode ser o contágio do HPV? Então, Giovanna, praticamente todo mundo vai ter contato com o HPV ao longo da vida. E o contágio é através do contato pele com pele, especialmente através da questão da atividade sexual. Mas não precisa ter penetração. E é muito importante a gente se alentar que, apesar da camisinha ser muito importante, ela não protege totalmente contra o HPV. E depois de eu ter contato, eu posso eliminar o vírus, mas eu também posso cronificar. Se eu cronifico, eu desenvolvo as lesões pré-câncer e o câncer não só do colo do útero. Vulva, vagina, ânus e outros órgãos. E como que as mulheres podem se prevenir contra esse câncer e outras doenças relacionadas ao HPV? E quem que pode tomar a vacina? Perfeito. A vacina está disponível pra homens e mulheres dos 9 aos 45 anos. E esse é o foco no mercado privado. No mercado público, dos 9 aos 14 anos, meninos e meninas, pra quem vive com alguma imunossupressão, vivendo com HIV, transplantados, dos doentes oncológicos dos 9 aos 45 anos e, recentemente, abuso sexual e usuários de PrEP. E é importante também que, mesmo quem está em união estável, já teve contato, já teve lesão com o HPV, também se beneficia. É evidente que os exames de rastreamento com o seu ginecologista, papa-nicolau, teste do HPV, são super importantes. Giovana, a vacina salva vidas. A gente precisa mudar essas estatísticas no Brasil. O útero é onde a vida começa, não onde ela tem que terminar. Vacina e se contra o HPV. Muito obrigada, doutor. Bom, mulherada, todo mundo sempre diz que queria ter uma vacina contra o câncer, não é? Então vamos nos prevenir. Ana, beijo grande. Louro, beijo pra você. Beijo, Giovanninha. Obrigada, viu? Mulheres de todo o Brasil, prestem atenção nos métodos de prevenção do câncer de colo de útero. Você viu aí as ótimas explicações do doutor Valentino. Então, mãos à obra, né? Você pode e deve se prevenir. Converse com o seu médico ou a sua médica ginecologista. E acesse agora o site da campanha Setembro em For, por esse QR Code que está aqui no canto da nossa tela e saiba mais. Olha, todo mundo sempre fala que queria ter uma vacina, como disse a Giovanna, ali, contra o câncer. E agora a gente tem essa vacina. Gente, prevenção é tudo. Vai lá, vale muito a pena, vale a sua vida, tá bom? Bom, gente, eu estou recebendo hoje o Juan Paiva, esse rapaz doce, né? Tímido, por incrível que pareça. Não é? Eu estou começando a trabalhar isso. Procurando me soltar mais. É difícil. Você sempre foi assim? Sempre, assim. Eu sou tímido até a página 2 ali, depois, quando eu me sinto confortável, eu vou me acostumando. E aí eu acabo me abrindo. E aí eu sou o que sou, é isso. Dá uns 5 minutinhos aí, Maria, você vai ver. Mas não é assim, né? Você pensa, da última vez que ele veio aqui, eu fiz uma massagem nele que funcionou. Você lembra? Eu lembro. Eu levantei e fiz assim, ó. Essa massagem normalmente funciona, hein? Que bom que privilégio, ó. Eu venho aqui, ó. Ganhou duas, hein? Porque a gente, quando fica tenso, a gente fica aqui duro, né? Exatamente. A gente tensiona aqui em cima. Então, é isso aqui, ó. Sempre dá uma soldada assim. Rapaz, dá pra cortar no dedo quem ganhou isso aí, hein? Ó, ó. O cara tá com a moral, hein? É bom? Ô, muito obrigado. Fala pra essa. Você tem duas horas pra parar com isso. O Louro é seu neto? O Louro, não. Não, eu acho que é de boa. De boa, né? De boa, né? De boinha. É nóis. Mas, é, ele tava fazendo um personagem lá em Renascer e acaba, né? Antes de eu falar da novela, tem um capítulo de ontem, inclusive, que foi de tirar o fôlego. Esse menino aqui não chegou onde chegou sem ter percorrido um caminho. É bonito o seu caminho pra chegar aqui hoje, né? Ser muito novo, né? Mas percorreu um caminho de tirar o fôlego pra quem se para pra falar. Mas como foi, né? Ele foi, por exemplo, revelado aos oito anos de idade num grupo teatral chamado Nós do Morro. O grupo hoje é referência do Vidigal, comunidade da Zona Sul Carioca, onde ele cresceu. Depois disso, que ele foi revelado ali, o que que você fez ali? Você fez um papel no teatro? Aquilo ali era uma peça de teatro do Nós do Morro. Eram os dois cavaleiros de Verona. É? Meu personagem era o Proteu. E a partir daí, a Rosane Svartman, ela num dia foi assistir a peça. E te levou pra avaliação? E me levou pra totalmente demais. Pra fazer um teste e acabou que eu passei. E a partir daí as coisas foram acontecendo e foi no momento que eu ia ser pai. Eu tinha 16 anos aí, minha filha tava pra nascer. E daí, o meu primeiro trabalho na televisão foi o trabalho de Rosane Svartman com o Luiz Henrique Rios, que foi totalmente demais. Depois, Malhação, em 2018. Depois a gente tem imagens suas de Malhação, de 2018. Ele fez um personagem que era vítima do racismo. Olha ele aí, novinho Anderson. Um cara batalhador. Que parou de estudar pra trabalhar como motoboy. Eu tenho plena consciência das coisas terríveis que eu fiz com você, Anderson. Tá tudo certo, Dona Mitsuko. É bonito também, esse trabalho foi bem interessante. Que é um alerta, né? Pro racismo que existe até hoje, né? A gente tá combatendo isso todo dia e tem gente que ainda não entendeu isso. Então é bonito perceber, né? Exatamente. É, no teatro, no cinema, na televisão, eu acho que é importante. A arte tem essa função, né? De poder conversar com as pessoas e acredito que a arte é o espelho da vida. Então, a gente poder se comunicar através da arte é poderoso e é um grande privilégio também. Acho que é até pra facilitar o entendimento de algumas pessoas que fazem questão de tapar os olhos. É verdade. Agora, você acha que você sendo pai, aos 16 anos, né? Esse seu amadurecimento, né? Porque você é um cara maduro. Você tem uma filha de 10 anos, né? Sim. É casado já há 10 anos com a sua mulher, como é que ela chama? A Luana. A Luana, linda a sua mulher. A gente tem fotos aí pra ilustrar, queria mostrar. É, olha lá, uma família bonita, né? Ela é só linda. Você acha que isso fez você amadurecer mais rápido e vindo de onde você veio, com a criação que você teve? Quer dizer, tudo isso deu uma dimensão da realidade do mundo e da vida, né? Com certeza, porque é uma vida que você passa a ter aquela responsabilidade e isso vai trazendo a maturidade de você saber fazer escolhas. Escolher os melhores caminhos, assim, e lutar pra que não falte nada pra aquela criança, né? Pra aquela pessoa que você tá ali como responsável. E eu acho que isso me ajudou muito, porque eu acho que quando era só eu e Luana, dois jovens, jovens inconsequentes, a gente só quer viver a vida, quer curtir, enfim. E quando vem uma responsabilidade, eu acho que tudo muda naturalmente. Depende da pessoa, né? Depende da pessoa. A Luana é muito parceira, uma mulher muito bacana e entregue, ativa na vida. E eu fico muito feliz de ter sido com ela, né? A minha filha. Então, é isso. É minha família, é minha paixão. Com razão. São lindas mesmo. Aí ele passou também recentemente, virou cantor, né? Ele fez o Bochecha. Sensacional. Olha lá. Olha lá. Foi no filme Nosso Sonho, né? É. Contou a história, né? Dos MCs do Brasil, né? Claudinho e Buchecha. Claudinho e Buchecha. Sempre foi um sonho meu fazer uma... Viver um personagem que existe, né? Fazer uma cinebiografia. E eu não sabia que... Assim, pra mim, na minha cabeça, acho que a história de Claudinho e Buchecha já deviam ser contada há muito tempo. É bonita a história. Mas que bom que foi agora e que foi comigo. É verdade. E eu sou mais... Pessoas que me ajudaram a desenvolver ali o nosso trabalho. Mas... Mas pra quem não tem voz, não adianta ter trabalho. Porque se não tem gogó e nem ginga, por mais tímido que você seja, a voz solta, né? Quando você tá trabalhando, né? Eu me defendo através da arte, né? Minha timidez, ela vai embora quando eu tô ali vivendo as personagens. E foi um trabalho muito bonito também. Que bom. Buchecha é genial É um cara super generoso E tem uma história de vida muito bonita E teve uma responsabilidade também De levar o funk pro mundo E eles falando de amor Falando de afeto E dois negros, assim, sonhadores Eu admiro muito as pessoas que sonham Eu acho que é isso, sonhar de graça A gente tem caminhos, né? Quando a gente sonha Tá tudo de graça mesmo, né? Você pode sonhar o que quiser E aí você batalha pra ele, né? Exatamente Isso mantém a gente vivo, né? Muito Pra correr atrás Uma pessoa sem sonhos não tem direção, né? Exatamente E quem não sabe pra onde ir Não vai pra lugar nenhum Aí fica complicado Mas aí eu acho que ele se entusiasmou E aí o pessoal falou Ah, né? Quem sabe o Marcio Ketzinger Ninguém vai descobrir que é o Juan Aí ele foi lá Tirou a maior ali com esse robôzão aí Mó barata Olha lá O programa é divertidíssimo É bom demais Difícil fazer esse robô, não? É pesado, né? A dificuldade era fantasia É Tinha um peso Mas é a questão de adaptação E costume E aí eu fui me adaptando Fui me acostumando Até que depois o robô já tava comigo Né? E eu me diverti E pra mim foi mais fácil Porque ali Eu tava por trás da fantasia Então eu poderia fazer o que eu quiser Aí canta É outro personagem Exatamente Esse é o Juan Ó o robô na ginga, mano Foi muito bom, viu? Aí nós vamos fazer o seguinte Nós vamos É Tem que falar de renascer Não tem não Eu quero muito falar de renascer E aí a gente vem com outro personagem Já já O Juan não tá aqui Faz de conta É só o personagem Depois do intervalo Fica aí Até já Olha, você já pensou Que tá na hora De você virar um milionário Você não queria virar um milionário Tem uma promoção aqui, gente Que é a promoção IP de milhões E a promoção deste ano Vai premiar Três pessoas Com um milhão de reais Lourinho Uhul Três sortudos na Maria Vão ganhar um milhão E olha Eu quero ser um deles Eu tô cadastrando todos os cupons Viu? Viu? Quando é que é o primeiro sorteio, hein? Pois é, vai ser dia 11 de setembro agora Lourinho Ainda dá tempo de você comprar Produtos IP aí E cadastrar seus cupons fiscais Pra concorrer a um milhão de reais E você ainda pode levar Carros zeros quilômetros E prêmios de 50 reais A cada dez minutinhos Sabia? Olha, e é fácil demais Fazer o cadastro, hein galera? Depois que você comprar Qualquer produto do cardápio E só a IP tem Entre no site que tá aqui na tela Clique em Participe aqui E preencha os seus dados Depois disso Cadastre suas notas fiscais Com CNPJ do estabelecimento Número do cupom E data da compra Aí É só selecionar o produto que comprou Com a quantidade E clicar em Adicionar produto Mas ó Presta atenção Tem que cadastrar todos os produtos De cada notinha de uma vez E guardar a nota depois Viu galera? E finalize clicando em Confirmar participação E na hora Você já fica sabendo Se ganhou o prêmio Instantâneo De 50 reais Manda a hora! Olha, uma dica Comprando os produtos Da linha roupas Você dobra as suas chances De ser premiado, tá? Eles dão direito A dois números Do sorte, tá bom? Então corre no mercado E compre os produtos E faça o cadastro Para participar Não perde tempo E você pode ser o primeiro milionário Agora dia 11 Da promoção IP de milhões Que tal? Opa, gosto dessa, hein? Vai lá, olha Mas gente Se a gente não acreditar A gente não chega em lugar nenhum, né? Agora Nós vamos falar de renascer Que infelizmente Está no fim Não! Ai, era uma companhia tão boa Hoje é o último dia Então, aí O João Pedro ficou Mais leve Depois nessa reta final Da novela Porque ele sofreu Na mais linda Pois é É leve, né? Essa relação de vocês É bonito de ver, né? É Assim, João Pedro e Sandra É uma relação Por não ter Pela mãe ter morrido No nascimento dele, né? Então isso já Já começa A vida de João Pedro Já começa a ficar conturbada A partir daí E ele se apaixona De cara por Mariana Mas a Mariana Ela vai tomando Outros caminhos E essa Na verdade Acho que era mais Uma questão de O pai Ter esse sentimento Com o João Pedro Do que o próprio João Pedro com o pai O João Pedro amava esse pai Ele ama esse pai E sempre esteve ao lado dele Sim E tentou mostrar De todas as maneiras Que estava ali presente Para cuidar Para ajudar Nossa interpretação Foi brilhante Aí a gente tem aí Uma Um recadinho Para você Fala aí, Tereza Wanzito Eu já estou morrendo De saudade de você Da nossa parceria Dos nossos dias maravilhosos Foi um grande prazer Contracenar com você Tanto como pessoa Quanto com o ator Que você é E que venham mais Trabalhos juntos E que sua luz Sempre continue a brilhar Brilhar, brilhar, brilhar E que todo mundo veja Essa pessoa especial Que você é E esse ator Maravilhoso Já estou morrendo De saudade E obrigada por tudo Eu vou sentir Muita a sua falta Até já, já Meu amigo Que bonitinho A DC tem uma luz Assim Acho que uma luz Só dela, né Foi difícil também O trabalho dela, né Ela A personagem Foi muito Assim Eu Vendo o trabalho Da Tereza Eu sou um grande fã Eu admiro muito Mas a personagem dela Realmente toma caminhos Tortuosos ali Que acaba O público Acaba não Não se identificando E isso é uma prova De que a Tereza É uma grande atriz Reconhece o trabalho Exatamente O talento dela Mandou muito bem Ela é uma super amiga É Agora Tem uma também Que eu adorei A participação dela Na novela toda Que foi a Zinha, né É um doce de menina Vocês até tentaram Ali ficar um pouco De No meio do caminho Ali Vocês tiveram com a Zinha Quem sabe Trocaram os beijinhos Mas não deu em nada Aquilo ali de um pedrezinho É pura amizade Não passa daquilo Olha lá Olha o beijão É Até ensaiaram ali Uma coisa Não tinha nada a ver Dois segundinhos E depois Eu curto muito essa cena E ela é uma figuraça, né Super parceira Atriz gigantesca E uma outra química também, né Assim, facilita trabalhar com pessoas Que estão abertas Que estão disponíveis ali Pra jogar Pra trocar em cena E a Samanta É dessa pessoa assim Que curte muito o momento É, em todas as cenas dela, né Era de muita leveza Ela era Muito legal Era um pirimpimpim Assim Os dois juntos Era só patada Um no outro Eu rolava de rima Foi muito bonito Bom Eu vou fazer outro intervalinho comercial E volto já, tá Porque eu quero saber O que vai acontecer hoje Será que a Maria Santa Vai reaparecer Será que a gente vai ter As respostas Que a gente tem ainda Aqui na cabeça Vai chegar no lugar Que a gente quer Porque a gente fica torcendo Pra ter um fim, né Vamos ver se acontece Até já Louro do céu Oi Payday O que? Não, Maria O que é isso? Eu precisava contar, não O que foi? Presta atenção Tá rolando O Payday A liquidação Do dia do pagamento Da Magalu Ah, bom, caraca Hoje não é O quinto dia útil do mês É, o quinto dia útil do mês Então Então Pra muita gente Hoje é o dia do pagamento E também é o dia Que o seu dinheiro Vale mais Vale ainda mais No app E nas lojas Do Magalu São muitas ofertas Com até 80% de desconto E frete grátis, hein Ah, tô sacando Eu vi no app Na Maria Olha só Tem purificador de água Eletrolux Por R$ 499,90 No Pix E tem kit Com duas unidades De sabão líquido Omo 3 litros Por R$ 59,90 Só tem oferta boa Então Não perca tempo Acesse esse QR Code Aqui da tela E corra pra aproveitar Lá no Magalu Porque hoje O seu dinheiro Vale mais No Payday do Magalu Você encontra Essas ofertas Que mostramos aqui E muitas outras Com até 80% de desconto E frete grátis Payday, hein Ana Maria Payday Payday Precisou Tá lá Tem no Magalu Corre Pro Pra esse app Aqui, ó Ou na loja Corre lá Tá bom Porque hoje É o dia do Payday Adorei esse Payday É Tem papagaio que fala Pra acontecer qualquer coisa Amei Quem manda Tô um papagaio que fala Coisa boa Bom, voltando ao nosso papo aí Sobre Renascer O Egídio já morreu Gente, o que eu sofri Com aquele cara Eu gosto tanto dele, olha Mas eu não conseguia Gostar do Egídio Mas nossa, que cara ruim Já foi tarde, né? Admiro, ó Já adoro, viu? Mas foi maravilhoso, viu? Como o coronel Egídio Mas olha É legal que o Vlad Levava humor, né? Pra esse vilão Foi Pode crer Que causava uma leveza É Porque se fosse uma coisa dura ali Eu acho que seria Não, ele não era um cara Não, não era assim, né? Ele tinha um Tinha uma leveza ali De vez em quando você falava assim, né? Não, o vilão meio bizonho Isso é genial, cara Isso é genial E tem uma cena sua Que valeu muito Vale muito a pena O João Pedro Ele faz as coisas sem pensar E só na emoção Uma cena dessa Envolve muita adrenalina Eu acho que antes e depois, né? Como é que é? Ou é muita brincadeira? Ah, eu me diverti muito Porque assim Tava no set Então fica um tema muito leve Mas quantas vezes Você fez esse soco aí? Esse soco? É, você lembra? Acho que Duas vezes, eu acho Só? Oh, rapidão, hein? Porque assim A direção, ela é muito prática A galera Eles já sabem o que querem fazer Então não tem muita enrolação Eles marcam a cena É, mas tem que fazer direito, né? Pra eles ficarem satisfeitos também É, exatamente A gente treinou antes, assim Mas na hora do gravando Acho que foram duas vezes Foi isso aí que aconteceu Ai, ai O seu grande embaixo, na verdade Da novela toda Foi o Zé Inocêncio, né? Foi o seu pai Os dois se estranharam É, porque ele culpava o filho Pela morte da mãe O tempo todo ele tá contando piada E o tempo todo ele tá Tá brincando, né? E essas cenas assim Pra mim era difícil Porque eu não podia Tá perto É Dele Porque é muito fácil De sair do clima Né? Que a gente começa a conversar aqui Conversa ali E daí Acaba dispersando Então Eu costumo Me isolar um pouquinho Sim Me concentrar Pras coisas acontecerem Vamos ver o que ele falou Diga lá, menino Ah, meu queridão Cara, você merece tudo Uma bela homenagem aí Do Mais Você Pra Você Sem querer ser redundante Mas foi muito bom esse trabalho Cara, realmente ter você por perto Me ver em você, né? Já que eu fiz o João Tê Há 30 anos atrás E poder te receber também Nesse lugar Foi uma mistura de muitas coisas Eu desejo Tudo de melhor pra você Você é um grande pai Você é um excelente artista Meu amigo Que a gente esteja junto rápido Entendeu? Aproveita esse amor todo aí E é isso, cara Só gratidão pela parceria Da hora! Com esse Marquinhos Eu tinha 13 anos Num filme que a gente participou É um filme da irmã dele Betsy de Paula Vendo o Alugo E eu fazia um personagem Que se chamava Coisa Ruim E ele era O meu personagem Era amigo dele Nossa, então faz anos já Que vocês já atuavam juntos É Porque a primeira versão Foi exibida em 1993 Você nasceu em 98 Sim Significa que você nem tinha nascido ainda Quando ele fez O que você fez agora Minha novela renascer Foi uma coisa Você foi buscar Pra saber como é que era Você lá É, a princípio Eu tentei buscar Primeiro assim A essência do João Pedro Eu não assisti tudo É A primeira versão Mas eu assisti Algumas coisas no início Pra me aproximar Dessa personagem E depois eu Dei uma fugida Pra não me apegar Mas eu busquei um pouco Dos três jeitos Tem uma Assim, o personagem Quando o Marquinhos fez Ele tinha um 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 atitudes assim De cruzar o braço Né E eu falei Pô, isso é interessante É Que é quase uma defesa Pegando umas coisinhas Que o corpo fala Né O corpo fala Exatamente E então Eu já fui pescando Algumas coisas do Marquinhos Eu já sabia que Seria uma grande responsabilidade Porque o Marquinhos Faz sucesso em tudo que ele faz Né É Ele é muito bom O cabra é legal Né Demais E aí Pegar o mesmo personagem Que ele viveu Isso pra mim Foi 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 Enriquecedor Tá sendo enriquecedor Pra minha carreira Pra minha trajetória E maravilhoso Né Agora Agora a gente queria um spoiler De hoje Oba Aí sim A gente já sabe Que o coronel mal Já morreu E capau Já era Aí Agora É Uma coisinha assim Claro A gente tá imaginando O final Né Porque A gente já tem certos problemas Aí desenhados Né Mas aí fica assim Mas quem Quem matou Quem Quem Como é que vai ficar agora Né Na verdade conta tudo Porque já tá gravado Já tá editado Já fez Então já era Conta tudo agora Eu quero muito que as pessoas assistam A gente vai assistir Todo jeito Porque tá muito bonito Tá emocionante É o final O final tá emocionante É O que eu poderia falar aqui Agora Uma coisinha Oba Oba Colinho só mano Vai Vai Descarrega Eu vou contar assim Uma coisa Que já vem acontecendo Na novela Mas aí Enfim Os irmãos Eles Eles Se entendem de verdade Né Também Que tinha uma desavença Nossa Sério É É E eles se entendem De verdade José Bento É Entra num lugar De Mais justo Né E Vai embora da fazenda Junto com Zé Augusto E a fazenda Fica com João Pedro E com Inácia Isso é algo interessante Olha Que eu posso adiantar Ai Mas tem muita coisa Pra acontecer Né Nesse meio tempo A gente inclusive Todo mundo que é noveleiro Como a gente Adora conferir os erros De gravação Né Ah é Aí a gente pegou Gestou Separou Os mais divertidos De renascer E tem gente Que esquece o texto Tem ator Que grita de desespero No meio da cena Quando ele descobre Que não sabe mais Continuar É muito engraçado Olha só isso aí Tão bom Tão bom Tão docinho Que zoeira A todos Eu tenho que agradecer Porque viver de arte também não é fácil E a gente se dedica sempre Para oferecer o melhor Para o público A gente fica esperando Quais são os seus próximos passos Para você vir contar para a gente Graças a Deus eu fico muito feliz Enquanto isso você vai comer coxinha e tomar café A gente não arrumou um presente aqui para você Não, olha Você leva para a sua mulher, para a sua filha E aqui tem uma coisinha Para você fazer café lá na sua casa E lembrar da gente Obrigado Então me dê um abraço aqui Parabéns Valeu, Juan, seu cara, mano Muito bom, muito bom Até a próxima, até já e obrigado mais uma vez Obrigada eu É nós, estamos juntos, Juan Antes de eu ir embora eu queria mandar um beijo Para o Cláudio Lutemberg que está fazendo aniversário Sábado, João Armentano Maria Beltrão, um beijo Maria Tony Garrido, oi lindo No domingo A minha linda neta Maria Maria, vovó te ama Um super beijo Diz que a vida, viu Maria É como um eco O que você envia Volta para você, viu Então tem que tomar cuidado, tá Bom final de semana, gente Tchau Adocica meu amor Adocica Adocica meu amor A minha vida Mais você O seu dia pode ser mais Foi a